A doleta, lepeti-peti-cola, descafé com chocolate A doleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu Puxa o rabo da cadela, quem saiu foi ela A doleta, lepeti-peti-cola, descafé com chocolate A doleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu Puxa o rabo da cadela, quem saiu foi ela E aí galerinha, tudo bem com vocês? Beleza? Lorenzo, Camila, Julinha, quem mais? Heitor Beleza? Estão fazendo as atividades direitinho? Muito bem, assistiram o desenho que eu mandei aí, que eu enviei? Olha aí direitinho no grupo, olha aí direitinho lá no Tec Educar, tá bom? Tem tudo lá direitinho Pega aí o seu livro agora e abra na página 24 Que vocês vão observar essas imagens aí Página 24 do seu livro, olha aí Estão vendo essas crianças? As roupas que elas estão usando? O ambiente que elas estão? Estão vendo? Nós temos aqui, ó Essas crianças lá dos Estados Unidos Olha como elas se vestem, olha como elas estão brincando Aonde elas estão? Estão calçadas, estão descalças Observe aí no seu livro, tá bom? Agora este menino aqui, ó Lá da Etiópia E essas crianças vestidas com essas roupas, esse chapéu, esse animal Isso aqui é lá no Peru Que diferença, né? Que diferença, né? Delas E esses aqui? Estão lutando? Estão brincando? É lá no Japão Essas aqui brincando? Na areia Com uma bola É lá em Dubai, nos Emirados Árabes Olha como eles se vestem Que diferença, né? Observem bem Olha como eles estão brincando E do que eles estão brincando Viram direitinho? Agora vamos lá para a próxima página Que vocês vão observar Do que essas crianças estão brincando Você vai ligar as imagens aos brinquedos certos Com a ajuda da mamãe e do papai Tá bom? Presta atenção, hein? Um bom copiado, meu Virando a página Vocês podem observar aí Que algumas crianças estão brincando ao ar livre Aí eu pergunto para vocês Vocês gostam de brincar ao ar livre? Gostam de brincar com água Com areia Com terra Ai, quando eu era criança Eu brincava demais com água Eu corria na chuva E tomava aquelas gotinhas de chuva Era tão gostoso Eu fazia Olha, eu brincava com terra Eu fazia bolinhos de terra Bolinhos com areia Eu sentava na praia, assim, na areia E eu fazia castelinhos Aí em casa tinha um monte de plantinhas no quintal Eu cortava, assim Fazia comidinha para minhas bonecas Ai, também eu brincava com o vento Eu abria, assim, quando estava ventando Eu abria os braços, assim, ó E o vento via Ai, que delícia! E eu também brincava com muitos animais Os gatinhos que tinha aqui no quintal Tinha cachorro, tinha os gatinhos dos vizinhos que pulavam para cá Agora eu tenho papagaio Eu tenho aqui três cachorros Três cachorros aqui no quintal Tá vendo? Mas tem uma criança aí Que não está brincando com nada disso Não está brincando com ar Nem com água Nem com plantas Nem com animais Você consegue descobrir quem é esta criança que não está brincando ao ar livre? Se você encontrar esta criança que não está brincando ao ar livre Você vai fazer um círculo No desenho que está mostrando que esta criança não está brincando ao ar livre Ai, crianças, brincar ao ar livre é muito bom A gente respira um ar puro Toma um sol É muito gostoso Não é bom ficar só dentro de casa Dentro de casa Dentro de casa Dentro de casa Não, a gente tem que sair lá fora um pouquinho para tomar um sol Porque o sol tem muita vitamina Tem que respirar o ar puro Enche o pulmão e solta Lembra que a gente fazia lá na escola Antes de iniciarmos as nossas atividades A gente fazia exercícios físicos Tá vendo que legal? Depois, você vai pegar a sua postila Aquela que você pintou Bem bonita Aquele super herói lá da frente Você vai abrir na página 1 Que tem alguns animais Que precisam comer E você vai cobrir Vai levar cada animalzinho A sua comida Mas você vai bem devagar Para não sair do pontinho E depois pintar esses animais Deixa bem colorido Pinte também as comidinhas Tá bom? Logo em seguida Você vai para a página 4 Lá na página 4 Também tem exercícios para cobrir Eu vou pegar a minha caneta aqui Olha Você vai pegar lá no pontinho Vai vir bem devagarinho E vai cobrindo Bem devagarinho Bem devagarinho Começa aqui de novo Bem devagarinho Nada de fazer correndo Porque vai sair do pontinho Saiu do pontinho Apaga E começa novamente Beleza? Essas são as atividades De hoje Também vai lá no portal Que tem desenhos Para pintar Tem coisas bem legais Para fazer Não deixe de fazer As suas atividades Tá bom? Um beijo para vocês E até a próxima aula Puxa o rabo do tatu Quem saiu foi tu Puxa o rabo da cadela Quem saiu foi ela